Sagitário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você verá as coisas sob um ângulo mais positivo e as pessoas próximas a você notarão, isso permitirá que você use seus talentos em benefício de todos, cuidado com ar condicionado, vento e correntes de ar, proteja-se do frio, em geral, você está suscetível a ele, humor, sua atitude mental está lhe trazendo sorte, você será positivamente inspirado ao fazer novos contatos, amor, você terá melhor oportunidade e o maior sucesso se você permanecer fiel a si mesmo, simples e genuíno, resista ao desejo de impressionar e você terá boa sorte, dinheiro, há um movimento de ascensão em um futuro próximo, uma oportunidade de promoção e uma mudança muito favorável, se você aceitar o desafio, trabalho, há algo novo no ar, você não terá tempo de tirar o pé do acelerador, cabe a você estabelecer limites, tenha um bom dia Sagitário, até Mãe 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 Mãe.